Os trabalhadores nascidos em maio e junho já podem sacar o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. O saque do benefício pode ser feito até 30 de junho nas agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. O dinheiro já está depositado para quem tem conta na Caixa. Também serão pagos os rendimentos do saldo de cotas do PIS para os trabalhadores cadastrados no Programa até 4 de outubro de 1988. Informações pelo telefone 0800 726 0207, opção 1, ou no site da Caixa, www.caixa.gov.br. E aí E aí Obrigado.